Olá pessoal, bem-vindo aqui no canal TV Cidade, alegria estar com vocês, vem com a gente, aqui tem muita coisa boa, programa O Despertar da Consciência, nós trouxemos muitas coisas super interessantes para o melhoramento pessoal, qualidade de vida, espiritualidade, conhecimento geral, né, e ampliar a nossa consciência, a expansão da consciência que é o que mais precisamos. Trouxemos aqui uma compilação de músicas, né, músicas de bailes, músicas do baile de valsa de Saint Germain, temos músicas clássicas nas escolas, temos músicas cantadas espirituais do meu CD, canções para elevação, tem muita coisa aqui, né, a gente vai fazer uma coletânea, então você fica até o fim, vai rodando, assista de novo, manda para os seus amigos, né, conhece seu jóia, deixa um comentário embaixo, é muito importante aí, então assista agora uma coletânea de músicas de bailes que a gente vai dançar e vai até gostar um pouquinho, né, então fica com a gente aí, tá, e também tem as músicas que eu toco do meu CD, canções, que aí é mais calminho um pouco, né, tá tudo aqui na TV Cidade, só que você encontra o melhor. Larga o som aí! Cidade, só que você encontra o melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL